A Polícia Federal faz uma operação neste momento para prender integrantes de uma facção criminosa suspeitos de planejar o sequestro e assassinato de servidores públicos e autoridades. Vamos ao vivo até Brasília com a repórter Camila Andrade. Camila, bom dia pra você. Quais são as últimas informações? Bom dia, Jonathan, pra você, pra todo mundo que está nos acompanhando. Bom, a nossa equipe está em frente à sede da Polícia Federal na Asa Norte de Brasília. O que se sabe até agora é que nove mandados de prisão já foram cumpridos. Lembrando que no início da manhã, com a deflagração da Operação Sequaz, cerca de 120 policiais foram às ruas para cumprir 24 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. São sete de prisão preventiva e outros quatro de prisão temporária. Dentre esses nove alvos que já foram localizados, estão seis homens e também três mulheres. A maior parte das prisões aconteceu na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Os dois alvos que seguem foragidos são, então, do estado do Paraná. A gente tem imagens que mostram também já o resultado de parte dessas apreensões. A Polícia Federal encontrou dinheiro em espécie dentro de cofres, também joias, relógios, uma série de veículos de luxo, também motos. E o que chamou bastante a atenção foi um local, um fundo falso encontrado em um dos endereços em São José dos Pinhais, bem próximo ali de Curitiba, na região da Grande Curitiba. Esse fundo falso, segundo os policiais, poderia ser usado, por exemplo, como um local para manter escondido, eventualmente, pessoas que fossem sequestradas. Como você disse, a Polícia Federal estava aí à procura dessas pessoas justamente porque o GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, lá do estado de São Paulo, teria descoberto os planos dessa facção criminosa, o PCC, que é uma das maiores aqui do país, de sequestrar, também extorquir e, na sequência, assassinar agentes públicos ligados ao sistema penitenciário e também políticos. Dentre os alvos estava o senador Sérgio Moro, a família dele e também o promotor de justiça, o Lincoln Gaica. Isso porque o Lincoln Gaica, só para a gente ter uma noção, ele já atua contra o PCC há 17 anos, é o principal atuante contra essa organização criminosa e foi o responsável, em 2018, a pedir a transferência de Marcola, o líder máximo dessa organização criminosa, de um presídio em Venceslau, São Paulo, aqui para Papudo, um presídio federal que fica em Brasília. Então, por conta disso, lá naquela época já, a organização criminosa teria determinado o assassinato de Gaica, até mesmo por conta dessa situação, Marcola acabou sendo mais uma vez condenado há 12 anos. Então, hoje, a condenação desse líder ultrapassa 342 anos. Já Moro era alvo dos criminosos porque, na época do pacote anticrime, ele teria proposto que as visitas íntimas fossem interrompidas, elas fossem limitadas e também que a comunicação desses presos fosse monitorada, inclusive com os advogados, o que irritou bastante a organização criminosa. A ideia deles era que, depois do sequestro, com essa extorsão, eles conseguissem dinheiro suficiente justamente para planejar uma ação de resgate de Marcola, como eu disse, condenado a mais de 340 anos de prisão. Jonathan. É isso, Camila, obrigado pelas suas informações. A Camila continua apurando e volta a qualquer momento trazendo informações sobre essa operação que está em andamento nesta quarta-feira.